Salve galera! Bora fazer comigo agora uma sequência de core, uma sequência muito importante para a gente trabalhar todos os músculos que são compreendidos nessa região que engloba quadril, glúteo, abdômen, toda essa musculatura muito profunda e difícil de ser trabalhada. Vem experimentar comigo! Bem galera, espero que vocês tenham curtido a sequência, vai vir muita coisa nova por aí, espero que vocês tenham sentido trabalhar mesmo, abdômen, glúteo, vamos comigo, Facebook, Youtube, Insta, vai rolar muita coisa legal. Vamos junto!